Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Tubarão Bitcoin Aqui a gente traz o melhor das análises e das notícias Pessoal, faz exatamente um mês que eu não posto nada aqui no canal E eu gostaria de falar pra vocês que sabem como é complicado o final de ano Acabei viajando e eu também estava focando muito no meu treinamento Trader Crypto Dominante Que é um método passo a passo pra te fazer ganhar uma renda extra nesse mercado Formidável, especulativo e de alto risco De um jeito totalmente seguro, consistente e descomplicado Então vocês podem acessar www.tubaronbitcoin.com Barra trader tracinho cripto tracinho dominante Aqui vocês vão ter acesso a essa página Tem o vídeo aqui de introdução Com os benefícios e muito mais Então já são quase 10 horas em videoaulas O acesso é vitalício São 8 módulos nesse exato momento E eu estou pra colocar mais um módulo agora E também estou escrevendo um ebook que eu vou estar adicionando também no curso E o grande diferencial é que eu bato bastante na tecla Do gerenciamento de risco e emocional Porque pesquisas demonstram que 70 a 80% do sucesso de um trader Investidor é devido a essa capacidade Então realmente se a gente quiser operar esse mercado A gente precisa controlar as nossas emoções Porque esse mercado realmente mexe com a gente Então treinamento trader cripto dominante E eu também gostaria de fazer uma indicação aqui de um amigo meu Que ele faz um trabalho muito bom na internet também Falando sobre a criptomoedas É o canal Investidor Moderno Ele faz análises diárias também Tá muito bom o conteúdo dele Vocês podem seguir Que vai ser sucesso E agora vamos aqui falar sobre o mercado Como é que está atualmente Então temos 2.108 moedas atualmente Tá bom A gente está numa capitalização de 122 bilhões de dólares Então a gente está começando a ficar numa lateralidade Isso pode ser um sinal bom Lembrando que o ponto mínimo O fundo atualmente do mercado É de 101, 100 bilhões Então a gente está em torno de 20 bilhões acima do fundo E isso realmente é uma notícia boa Confortadora Não é excepcional Mas nos dá um pouco de tranquilidade E o Bitcoin está numa dominância de 5.2.4% A dominância deu uma diminuída Tá bom Isso quer dizer o que? Que as altas deram uma crescida Então o Bitcoin está aqui Valendo 3,6 mil dólares Com uma variação de 0,53% A Ripple tinha caído para o top 3 Agora voltou para o top 2 Está com uma capitalização de 13 bilhões E valendo 0,33 centavos de dólares E uma variação de 0,52 Então não temos muitas novidades atualmente Eu diria que a grande novidade do mercado É a Crypto Metatron Ela subiu de top 11 para top 9 Lembrando que ela tinha acabado de chegar também no top 8 Só que acabou descendo Então ela está numa tendência de alta muito forte Tá bom Como está representado nessas linhas amarelas aqui E por que isso? Porque o mercado está começando a perceber Que essa criptomoeda tem muito fundamentalismo Ela tem uma equipe sólida Ela tem um presidente que está muito bem engajado nas redes sociais E o projeto está cada vez mais tendo utilidade prática no dia a dia Que é só mais de milhares de aplicativos descentralizados Rodando na blockchain da Tron E também por causa das parcerias e compras que ela fez ultimamente Então ela acabou de comprar a BitTorne também Acabou não porque faz uns dois meses Mas ela está uma moeda muito boa para a gente investir Fiquem espertos que a Tron Eu estou achando que esse ano ela vai bater Top 5 de market cap Agora deixa eu beber um cafezinho Porque ninguém é de ferro É meu grande vício Minha terceira xícara já Esse dia Café é tudo de bom pessoal Então vamos falar agora do Bitcoin Então o Bitcoin não tem muito o que falar galera Ainda está nessa tendência aqui de baixo Nesse canal de baixo aqui como a gente pode ver Essas duas linhas amarelas aqui Tinha acabado Tinha feito um rompimento aqui feio Foi uma bear trap Mas acabou voltando Mas ainda estamos nessa tendência aqui de baixo O mercado só vai dar sinais de reversão Quando a gente romper Essa resistência aqui Que é o topo desse canal de baixo aqui Tá bom E também romper A EMA De 200 períodos Vamos colocar aqui Média móvel de 200 períodos Só que é no gráfico semanal Tá bom No gráfico semanal Vamos colocar aqui agora 200 períodos Nossa Gráfico semanal não Gráfico diário Acabei me confundindo aqui Então está aqui A média móvel azul Não dá muito para ver Vamos colocar aqui Vamos colocar verde Para ficar melhor para a gente ver Aumentar a grossura também Então o sinal Então o mercado Ele só vai dar sinais de reversão Quando houver esses dois rompimentos aqui E lembrando que esse mês A gente tem a notícia Da Bacte No dia 24 agora Daqui em torno de 9 dias Então vamos ver se não vai ser adiado Porque se caso não for adiado Será uma notícia muito boa Que poderá levar o preço do Bitcoin Para pelo menos 4 mil de novo Então vamos ficar espertos Que será uma grande notícia E agora vamos falar Sobre notícias Primeiro hack de 2019 É registrado Na Nova Zelândia Que foi nada mais Nada menos A famosa Exchange de shitcoins A criptopia Eu me lembro que nessa criptopia A gente podia ter acesso De milhares de shitcoins Que a gente não conseguia Estar encontrando Nas maiores exchanges Do mundo Na Binance Na Bittrex Na Coinbase Então nessa criptopia Eu me lembro que na Bull Run De 2017 E eu acessava muito Essa exchange Para estar comprando Shitcoins Como o XTrabites Como o YachtChain Então essa exchange Ficou famosa Por causa disso De operar Criptomoedas Shitcoins Então a corretora Criptopia Anunciou hoje Que foi vítima De uma quebra de segurança O que eles chamam De Security Breach Na manhã desta terça-feira A criptopia Uma corretora De moedas digitais Da Nova Zelândia Voltada para ativos De pequena capitalização Ou varejo Ou seja Shitcoins Avisou por meio do Twitter Que sofreu uma violação De segurança A corretora Comercializa Aproximadamente Um milhão de dólares Em ativos digitais Todos os dias Então realmente Essas exchanges São uma fábrica De fazer dinheiro Nas tarifas Porque Se uma exchange Pequena dessa Ela já comercializa Um milhão de dólares Por dia Imagina uma Binance por dia Tá bom No Twitter A empresa fez um comunicado Avisando aos investidores Que ela permanecerá Offline Até ela ter A sua segurança De volta Então imagina Os investidores Eles só vão ter Acesso Ao seu dinheiro Não sabe lá quando Então isso aqui É uma péssima Notícia E a comunidade De Bitcoin Reage Tem um cara Aqui que é muito famoso Que é o WhaleyPanda Ele acabou Descendo o pau E dizendo que Isso é muito normal Com exchanges pequenas Ele disse que Segundo a sua teoria Disse que o hack Não era realmente Um hack Explicando que Esse tipo de ocorrência Surge quando Pequenas corretoras Estão lutando Para sobreviver Então não é verdade O que ele está dizendo aqui É que não foi Um hack Dos hackers Foi um roubo Da exchange Então vamos torcer Para que os investidores Que perderam o dinheiro Tenham o seu dinheiro De volta Vamos falar sobre agora Um tema muito peculiar Que eu acho que Muita gente vai chorar Aqui no canal Que é A Unique Forex Ainda estaria em atividade Apesar de Proibição da CVM Para quem não sabe A Unique Na verdade É uma empresa De pirâmide E das brabas Tá bom A CVM Já proibiu A sua atuação No Brasil Mas essa praga De empresa Ainda continua Em operação E vai tirar O dinheiro De muita gente Quando ela der O famoso Exit Scan Escrevam isso Pessoal Então de acordo Com a comissão De valores imobiliários Os integrantes Da Unique Forex Não estão autorizados Pela CVM A captar clientes Residentes no Brasil Por não integrarem O sistema De distribuição Previsto No artigo 15 Da lei Blá 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 Dois A determinação Aos envolvidos É a imediata Suspensão Da veiculação De qualquer oferta Pública De oportunidades De investimento No denominado Mercado Forex De forma direta Ou indireta Inclusive por meio Da página Unique.forex Ou de qualquer Outra forma De conexão A rede mundial De computadores Sob cominação De mota Pessoal Essa galera Piramideira É muito chata Eu já cansei De perder meu tempo Com eles Porque eles Vêm enchendo O seu saco Por privado E você tem que ir lá Xingar eles Porque não tem como Deixar barato Esse pessoal É muito chato Então ela está Com um nível De reclamação Muito alto Aqui No reclame Aqui Então ela chegou A 246 reclamações Apenas nos últimos Seis meses É uma taxa De reclamação Muito alta Vamos ver agora Os anúncios Pessoal Olhem aqui Que coisa bizarra Então se você investir Seis mil reais Você tem um ganho diário De cem reais por dia E um ganho mensal De dois mil e trezentos E no final de doze meses Você tem um ganho De treze mil reais Se você investir Quarenta e nove mil E seiscentos reais Você vai ter um ganho diário De setecentos e quarenta e quatro Reais diários E mensal Dezesseis mil E você vai ter um ganho final De quase cem mil reais Em menos de um ano Pessoal Isso aqui tem que ser muito otário Para cair no conto de fadas desse Só que brasileiro Como brasileiro Ele é Acomodado É muito pato Que cai nisso Então vamos torcer Que essa pirâmide logo Caia logo E leve o dinheiro Desse pessoal todo Porque não é possível Que em pleno dois mil e dezenove As pessoas ainda não caiam Nesse golpe Que é O esquema Ponzi E agora vamos falar da Monero 4.3% das moedas Foram mineradas Por vírus Diz estudo O estudo aponta Que criminosos Podem ter faturado Mais de duzentos e dez milhões De reais Com atividade ilegal Que usa poder De processamento De computadores Contaminados por vírus O levantamento Organizado por dois pesquisadores Das universidades Carlos III de Madrid E King's College de Londres Analisou 4,4 milhões De códigos maliciosos Um milhão Dos quais envolvidos Na mineração De criptomoedas Para criar estatísticas Sobre a atividade criminosa De acordo com o portal G1 O levantamento mostra Que 4,3 De todas as moedas Monero em circulação Avaliadas em mais de 57 milhões de dólares Ou duzentos e dez milhões De reais Foram mineradas Por vírus Então olha que coisa bizarra Os pesquisadores Sérgio Pastrana E Guilherme Soares Tangil Revelam ainda Que a Monero É uma moeda preferida Para o uso de criminosos E também A principal escolha Dos vírus As conclusões Se assemelham Com uma pesquisa Feita pela empresa De segurança Palo Alto Networks Que apontou Em julho de 2018 Que 5% De todas as moedas Monero em circulação Foram mineradas Por criminosos E como é que funciona Esse vírus Então em vez De atacar As próprias moedas Criminosos Criaram vírus De mineração Que na verdade Ajudam as moedas Uma vez instalados No computador De uma vítima Esses vírus Obrigam o computador A gastar O seu processador E placa de vídeo E entregar Tudo ou parte Do seu poder De processamento Para o hacker Enquanto a vítima Terá um computador Mais lento E que consome Mais energia elétrica E bateria E o criminoso Em prol disso E embolsa As recompensas Então o criminoso Ele é muito inteligente Ele coloca o vírus Na sua máquina E utiliza Toda a sua força Computacional Para estar Gerando Para estar minerando Essas criptos E logo em seguida Estar enviando Para ele Então olha que esquema Inteligente De mineração Através de vírus Que esses hackers Criaram Então os hackers Escolheram a mulher Justamente por causa Da sua alta capacidade De privacidade Nas transações Então nem sempre Tudo tem um lado bom Essa moeda aqui Eu estava de olho Investindo nela Por causa disso Porque essa capacidade De privacidade É uma vantagem Muito grande Só que os hackers Acabaram escolhendo Isso aqui Então é isso pessoal Fechamos o vídeo de hoje Forte abraço Até o próximo vídeo Ou até no curso Valeu pessoal Forte abraço Tchau tchau